Boa tarde a todos vamos lá mais uma vez aí pessoal continuando o nosso resumo aí agora da Ana Cullin vídeo 2 deixar os recadinhos aí antes de estudar aquele banho d'água maroto e agora falou o senhor ele pode dar uma manhã d'água e vamos continuar os estudos lembrando que para quem chegou agora vai ficar o link aí assim não abia superior aí o card Zinho a pegar o primeiro vídeo tá para começar lá no primeiro vídeo vai ter o link aí para os outros vídeos do e-cofe também né para os outros materiais de cofre também é importante não esquecer que na descrição tem o link do telegram para quem quiser entrar lá bater um papo e ali no cantinho tem um apoio lá para quem quiser apoiar o canal quais são as formas que você pode apoiar o canal você pode apoiar financeiramente ali com apoio YouTube ou pode apoiar divulgando o canal aí na suas comunidades nos grupos de WhatsApp então estamos chegando aí já a dois mil usuários né então duas mil pessoas aí que seguem a gente seguidores agradeço a todos aí a mais de 600 horas mês de visualização né para um canal pequeno um canal muito específico de material é muito importante tá ok pessoal então vamos lá vamos dar continuidade aí aqui no nosso curso microfone Zinho aí que o seguidor mandou para gente ver para trás então vamos vamos seguir pessoal então quando a gente vai falar de volume que a partir do capítulo 2 porque que a gente vai observar o volume ou a importância do volume o problema para as bolsas né e os governos é que os grandes players que são os atacadistas que são aqueles que compram e vendem muito no mercado eles fornecem uma garantia de execução das ações então eles funcionam como um gerador de liquidez no mercado então o mercado deixaria de funcionar porque provavelmente muitas daquelas fatias de preço que a tem no book as ordens iam ser muito pequenas ou quase não teriam ordem teria um buraco muito grande porque a gente tem os robôs que eu pergunto ali eles temos são os bons formadores de mercado que a gente chama né então quando a gente compra e vende uma ação do mercado à vista nosso pedido será sempre preenchido porque sempre vai ter um robozinho uma ordem Zinha ali esses big players fazendo um preço médio trabalhando preço tudo mais ele acaba dando saída para você então esse é o papel do criador de mercado né do cara que gera liquidez no mercado que são os grandes players o BES Crédito Suíça no Brasil Bradesco Itaú tem vários bancos que tem esse papel de criador de mercado né então eles não tem escolha eles têm que fazer a contrapartida mas eles também operam para compensar essa contrapartida né então é responsabilidade deles cumprir todas as ordens tanto comprando e vendendo e gerenciando seus pedidos né ou seus estoques eles são obrigados a comprar e vender sem deixar buraco no book que eles põem um robozinho para fazer isso então ele vai operando ali naquele movimento né e com certeza nesses nesses formadores eles são três profissionais eles têm três profissionais trabalhando para eles para quê para melhorar o preço médio deles e para ganhar dinheiro em cima dessas ações ao ver de ficar só perdendo as essas ações porque eles estão fazendo contraparte para outras pessoas né então eles são licenciados regulamentados e foram aprovados para fazer o mercado para formar o mercado nas ações que você quer comprar ou vender então muitas vezes você sabe lá você consegue saber quem é o marketing quem que é o marketing maker do Bradesco quem é marketing e quem é o formador de mercado de uma ação nova sei lá não há três de três então se tiver contratados tiver um marketing aqui contratado vai ter um trailer por trás lá fazendo essa formação de mercado né no entanto tá a gente tem que entender como eles usam essas janelas de oportunidade e ação pode dar né na variedade de condições de negociação dentro das várias condições de negociação as janelas que eles têm de manipular os preços eles podem fazer isso de forma legal tá ela é totalmente legal isso eles vão usar qualquer e todas as notícias para mover os preços relevantes ou não então o que acontece então sai uma notícia ele puxa o preço gera um movimento de compra e ele vende nesse movimento de compra então sai uma notícia ele puxa o preço para baixo gera um movimento de venda e ele vai comprar nesse movimento de venda e vai tentar estopar essa galera aqui porque ele precisa fazer dinheiro em cima disso então você já se perguntou porque os mercados se movem rapidamente em eventos mundiais que não tem importância às vezes sai um número lá da Europa específico da Alemanha que não tem tanta importância para o Brasil mas o mercado aqui às vezes movem o Forex move muito forte naquela moeda faz uma volatilidade muito forte é o pessoal aproveitando essa notícia para fazer um movimento no mercado para não chamar atenção para dessa forma ele não chama atenção né então por que que os os mercados os mercados caem com notícias boas e e mais com as né e sobe com as notícias e cai mais ainda com notícia mal tá saiu balanço bom mercado vai dar uma socada para baixo lá estopa todo mundo que tá comprado aí dá uma semana depois o mercado começa tá então essa é isso que acontece esses grandes formadores de mercado trabalhando em cima dessas oportunidades dessas janelas de oportunidade então essas empresas trabalham juntas não são várias empresas às vezes Claro é evidente que elas trabalham junto nesse conversa das delas tem chat entre eles entre amigos WhatsApp e tudo mais então elas funcionam de maneira aberta uma sabe o que a outra tá fazendo não mas você consegue ver pelo book então o que que o que 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 você consegue ver é que pelo equilíbrio de oferta e demanda e as ordens tomadas no book né geral nos mercados você consegue ter ideia se ele player tá comprado se ele tá vendido o estoque que ele tem de compra só que ele tem de venda a fulano pertence fulano comprou tá uma semana comprando um contrato de Bradesco então ele tá montando posição em Bradesco ou desmontando uma posição em Bradesco então você consegue controlar esse movimento desses players olhando muitas vezes o book tá e a única ferramenta que a gente tem para revidar eles é bom porque o volume porque como eles são muito grandes não tem né então a gente não tem como eu não tem como eles esconderem o volume que eles estão operando porque o volume deles é muito grande né então a gente pode até argumentar sobre erros e acertos numa situação específica né mas quando você tá negociando investimento em ações os grandes players são um fato na vida apenas aceita que vão fazer isso que eles vão manipular ação e seguir em frente você tem que aceitar que existe esse movimento que existe os big players e que eles vão manipular o preço você tem que aprender como eles funcionam e ganhar dinheiro em cima disso ganhar dinheiro da forma com que eles operam a forma com que eles manipulam eu sei que quando ele manipula ele faz tal 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 movimento eu quando eu vejo esse movimento eu sei que é uma manipulação de mercado para gerar euforia de compra o pânico de venda e eu vou trabalhar na linha contrária aqui tem um pânico de venda eu vou esperar o meu sinal que confirma essa movimentação eu vou comprar aqui eu tenho euforia de compra vou esperar a movimentação contrária vou vender tá e assim vai o volume é o combustível que impulsão no mercado é o volume o volume é e é o volume sempre vai aparecer quando os principais operadores estão entrando e saindo do mercado então se eu não tenho volume nada se move para isso não anda o preço não sobe o preço não cai ele pode até cair por a gente fala por inércia mas não vai fazer nenhum movimento expressivo né então é esse ele se o preço se move né e o volume não está de acordo então algo tá errado e um alarme soa então se eu tenho um preço subindo e eu tenho o volume caindo isso aqui tá errado isso não pode acontecer isso é um sinal de alerta que a gente tem que tá prestando atenção se o preço tá caindo preço tá caindo e o volume tá caindo isso é um sinal de alerta tá o melhor que seria tem o preço subindo e eu tenho o volume subindo então eu tenho o preço do preço caindo e eu tenho o volume lateral até mesmo subindo tá então é assim que a gente tem que avaliar a gente vai ver a questão do movimento então por exemplo né bom a gente fala aqui por exemplo e se o mercado está em alta e os preços dos futuros subindo em volume forte e crescente que o preço do mercado subindo e o preço em volume forte crescente junto com os preços isso está nos dizendo instantaneamente que a ação e preço está validando o volume associado então a ação e o volume tá sendo validado esse princípio se aplica-se a qualquer mercado qualquer mercado seja títulos taxa de juros índice commodities moedas forex dólar ações tudo como seres humanos temos a capacidade de julgar o tamanho e as alturas relativamente é um rapidamente né e é assim extremamente rápido e o tamanho altura relativo então a gente consegue ver uma barra e saber que só que é grande isso é pouco ser alto ser baixo então a gente tem esse aspecto relativo do volume vai te dar o poder então sei que eu tenho uma barra x ele tem uma barra y de volume então no visual você já consegue ter ideia sem precisar ficar medindo quantitativamente é se esse volume é bom ser fraco ser alto porque dentro daquele contexto esse volume pode ser muito maior que os volumes anteriores mesmo que eu tenho uma média de de volume aqui por exemplo então dos últimos candles esse esse candle foi o que teve maior volume não é isso a gente consegue entender consegue precificar isso visualmente o segundo ponto é que o volume sem preço também não tem sentido então não adianta eu olhar só volume se eu não entender como que tá movimentação de preço então só o volume também não vai me dizer nada tá e o terceiro último lugar e o tempo é isso é um componente fundamental nesse ponto quando a gente a gente entender o quanto tempo demora para fazer um movimento o quanto tempo ele demora para fazer ação e quanto volume ele emprega para fazer essa ação é muito importante para gente entender também como essas coisas estão ocorrendo que a gente possa encaixar as nossas operações tá a técnica que a gente opera é uma técnica subjetiva porque você analise se você exige você tem uma você vai tomar uma decisão descricionária né e não é e nunca será e é possível de automatizar assim a sua análise quando se junta preço e volume é difícil você automatizar para fazer uma entrada e fazer x coisa porque muitas vezes você vai ter vários contextos aqui atrás e vai impedir ou vai favorecer essa entrada e você não consegue fazer com que uma automação faça essa leitura por mais que a gente esteja atual então isso faz com que esse livro e com esse tipo de operação seja mais combustível para fogueira porque isso aqui corrobora com a gente e como a gente a técnica ela é discricionária isso nunca vai poder ser automatizado então você não vai poder ter um robô que automatize para destopar destopar quem opera dessa forma porque isso aqui é discricionário você vai ter que sentir você vai ter que ver você vai ter que treinar sua vista para isso né então como investidor especulador toda razão de estudar o volume é ver que os insiders os big players estão fazendo a gente vai através do volume ver o que que os insiders os big players estão fazendo e vamos operar junto do movimento deles pela simples razão de que o que quer que estejam fazendo a gente vai seguir aí eles estão vendendo nós vamos vender eles estão comprando nós vamos comprar eles estão acumulando aqui nesse fundo para jogar para cima então nós vamos comprar nesse fundo pegar esse movimento para cima nós vamos compreender nesse topo pegar o movimento para baixo tá então hoje eu fiz eu fiz compra no dólar fiz venda no dólar fiz compra no índice fiz venda no índice e a gente vai indo dia de fede movimentação boa acabei que fechei fazendo zero zero que também um stop gente mais cedo tive que passar o dia pagando mas faz parte de que opera no mercado dias bons dias mais ou menos e dias ruins tá então quando a gente vai falar o preço capítulo 3 como a gente vai falar a gente vai falar depois vai detalhar muito mais a questão de volume da pessoa tô passando só os conceitos básicos e depois a gente vai detalhando coisa a coisa são mais de 200 são quase 200 slides aí para a gente falar desse esse livro tá tá bem tranquilo então nenhum preço é muito baixo para um urso ou muito alto para um todo eu nunca caiu nunca caiu demais e nunca subiu o suficiente a gente sempre pode cair mais ou pode subir mais tá embora seja sem dúvida verdade dizer que a ação e o preço inclui todas as notícias opiniões e de decisões de traders e investidores de todo mundo então é e como que eu posso dizer isso até famoso o preço desconta tudo então o preço já tá descontando as notícias ações que comprou o que vendeu já tá tudo ali embutido no preço né eu mais uma análise bem detalhada a gente pode chegar à conclusão de uma de uma direção futura do mercado a gente pode através de uma análise detalhada legal quando a gente começa a entender o fluxo movimento ordem de pedidos a gente começa a entender que o mercado muitas vezes tá preparando um movimento por exemplo às vezes ele faz isso aqui ó preparando um movimento para fazer um movimento futuro a preparando uma ação preparando às vezes um movimento para ele fazer um movimento mais baixo para fazer um movimento short a gente consegue prever muitas vezes o movimento né então sem volume a gente não tem como validar esses movimentos porque sem volume que eu não vou ter o big player aqui eu preciso ter o big player aqui atuando nessas regiões para que esse preço ande eu preciso operar a favor desse big player então um gráfico um gráfico de preço sem volumes é apenas uma parte da história é apenas 50% da informação que você tem disponível para operar né o preço encapsula o sentimento do mercado em um momento determinado e preciso no tempo então quando você vai ter uma barra de preço você fala assim ah tem uma ali uma barra de um pouco tem uma barra verde de alta eu não quero pegar certo então a barra verde de alta e que essa barra fala que o sentimento nessa barra do mercado é comprador mas o sentimento de quem se eu tenho um volume pequenininho é um sentimento irrelevante do mercado se nesse mesmo nesse mesmo quem eu tenho uma barrona de volume maior expressiva significa que uma boa parcela do mercado tá com sentimento comprador essa barra essa barra vai me chamar atenção aí por isso que a gente vai vai precisar atenção vamos lá vamos falar um pouquinho da parte de preço da barra de preço tá então isso aqui é um quem dozinho de compra né então que nos viu positivo eu vou te falar mais vou botar verdinho aqui para ficar positivo tá então eu quando a gente começa né vamos secar um quem do típico né quando a gente pode que a gente pode aprender em qualquer que ainda né existem sete elementos chato a gente tem a abertura no caso aqui ó vou botar de verde aqui ó então eu tenho abertura tá a máxima eu vou ter a máxima do candle a mínima eu vou ter a mínima do candle e fechamento do que não fechamento do que não tá e os pavios superiores e inferiores então tem o pavio inferior ele fica entre o corpo e a mínima do candle e o pavio superior que ele fica entre o corpo e a máxima máxima do candle tá deixa eu apagar esses presenta do que eu fiz aqui tá então eu vou ter isso aí tá eu tenho sombra inferior e a sombra superior a máxima e a mínima então isso de um quem embora cada 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 coisa dessa que a gente tá olhando cada elemento desse que a gente tá olhando dos sete elementos cada cada um deles indica uma coisa e é importante para a gente saber o que que indica cada elemento desse na abertura no fechamento e tudo mais o importante para a gente entender essa leitura né então cada um tem uma definição na ação do preço dentro do prazo considerado dos cinco minutos são os pavios e o spread que são mais sensíveis que mostra mais para gente o sentimento do mercado né quando a gente vai lida com o volume então o que que é spread spread que a gente fala volume spread análises né o que é o pai se o pessoal fala é pra esse spread análise né que a análise do spread que é o corpo corpo da barra então corpo da barra o spread da barra é a abertura o fechamento se for um quendo positivo independente se eu tenho sombra eu tenho mínima não é abertura do que no seguinte para o fechamento a pessoa tem abertura e mínima é um segundo pessoal E aí 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 Ok de novo Ah E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso como Vamos lá, então, vou botar muito aqui que a pessoa tá me perguntando uma coisa que não tem importância para responder agora, mas eu respondo, então vamos lá, continuando, então isso a gente tem, o importante é esse spread, tá, que a gente tá falando, abertura do fechamento, porque isso vai me mostrar o que? Porque nesse candle de alta, o que ele me mostrou? Eu tive a agressão de venda, o mercado defendeu essa agressão de venda, teve uma agressão de compra e teve uma defesinha no final, então eu tive esse movimento de preço dentro do candle, então é isso que é importante a gente entender, que eu tive esse spread onde os compradores ganharam terreno nesse spread aqui, entre abertura e fechamento, tá, então é importante a gente entender essa questão, tá, então, que é o que eu tô falando aqui, ó, então o que significa esse spread? Então, o que eu falei pra vocês, então o mercado abriu, os vendedores fizeram uma mínima da sessão, os compradores entraram operando no papel, fizeram o máximo, jogaram na máxima, e no finalzinho, ou uma realização dos comprados, ou uma agressão dos vendidos, fez com que o preço fechasse aqui, Então, eu tive um spread de price action aqui, de alta, e a mesma coisa que a gente olhar no candle, e a gente vê essa barrinha aqui, então pensa, pensa num gráfico parabólico de operações do dia, lógico que ele não precisa ser assim, então no dia ele pode ser assim, ó, e fechar aqui, vai ser o mesmo candle, Abertura e fechamento, sombra inferior, sombra superior, vai ser o mesmo candle, mas você vai entender a diferença que é quando você tá olhando a formação do candle em cima disso, tá, então, um spread entre, um spread amplo, entre abertura e fechamento, indica forte do sentimento do mercado, Se é da compra, é um forte sentimento de compra, se é um de venda, é um forte sentimento de venda, um spread pequeno entre abertura e fechamento, indica que o sentimento é fraco, E não há uma visão forte, de um jeito do outro, então eu não tenho uma visão forte, que eu digo assim, o mercado não tá majoritariamente falando que é compra, ou majoritariamente falando que é venda, Eles estão indecisos ainda, tá tendo um equilíbrio ali de forças, tá, então isso é que chama a nossa atenção, então, pavios na parte superior, Inferior e inferior são indicativos de mudança, uma mudança no sentimento durante a sessão, então, eu tinha uma sessão que iniciou ter um sentimento de venda, Depois ela mudou para um sentimento de compra e fechou aqui, então, o que eu tenho nesse candle? Então, eu tenho um candle que eu tenho máxima e mínima, E eu tenho uma sombra inferior, então, essa sombra inferior mostra que eu tive uma reação do mercado quando eu tinha um movimento de venda, Que veio fazer mínima, uma reação de compra e ele fechou na máxima, então, um forte sentimento de compra, porque eu tive um spread ganho aqui, Mas todo esse rabo inferior, essa sombra inferior que mostra um sentimento ali, uma mudança de direção, onde o mercado caiu e subiu, Ele faz a sombra aqui na parte inferior, então, uma mudança de direção do mercado, tá? Afinal de contas, se o sentimento tivesse firme desde o início, né, então, se a gente tivesse um sentimento firme desde o início, Se não tem pavio, então, o que é? O mercado abre, sobe, 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 fecha aqui, Como que é esse candle? Esse candle é uma barra assim. Quando você tem uma barra assim, no caso de alta, é um sentimento forte que em nenhum momento do mercado ele reverteu de alta, E abriu, e a partir do momento que abriu, ele não veio fazer mínimas e só foi fazendo máximas. Mesmo que nesse meio tempo ele ainda trabalha aqui, não tem problema, mas ele mostra o sentimento comprador desde a abertura até o fechamento. Essa é a importância da gente entender esse movimento. Então vamos lá. Assim como a gente pode ver, a duração e o contexto do pavio, seja para um lado positivo ou negativo, é primordial na análise de preço e volume. A maneira mais fácil de explicar isso é considerar alguns exemplos de visualização adicionais, que ajudarão a esclarecer nesse ponto. Então abriu, o mercado caiu, fez mínima, subiu, fez máxima, como fica esse candle? Esse candle é um hoje, mesma coisa ao contrário. Então o mercado que começa de alta e termina de baixa. Então ele abre, tem uma pressão de compra, faz uma máxima, tem uma exaustão de compra, entra em uma pressão de venda e vem fazer mínima. Então isso mostra que o mercado teve uma mudança de sentimento no meio do candle, no meio da barra, pode ser diária, pode ser o que for. Então primeiro, nessa sessão, qualquer que tenha sido período de tempo, houve uma reversão completa no sentimento do mercado. Que era inicialmente de venda e terminou de compra, ou aqui inicialmente de compra e terminou de venda. Então vou tirar minha foto aqui para vocês verem. Então dessa forma. Então por quê? Porque a pressão de venda que estava em evidência durante a primeira criação, a partir da criação do candle, foi completamente sobrecarregada e absorvida no segundo período. O que ele está falando para a gente aqui? Que nessa venda aqui, nessa pressão de venda que eu tive aqui, ela foi absorvida, nessa mínima, e eu tive o início de uma pressão autista aqui, uma pressão de compra. Então ela absorveu toda essa venda e teve uma iniciativa de compra aqui. Então a gente teve uma virada, a gente teve um turnaround do preço aí durante o pregão. Então no segundo exemplo, o mercado abriu o comprador, abriu o comprador, pressão de compra, fez máxima, compra exaustiva, foi absorvida toda essa compra e começou o mercado vendedor de novo. Mesma coisa, forçando a subida do preço, superando os vendedores, que são obrigados a admitir a derrota sobre a pressão de compra. No entanto, à medida que a sessão desenvolve, a ação do preço atinge um ponto em que os compradores começam a lutar, o mercado está se tornando resistente a preços mais altos, então começa a ficar caro, já começa a não ter tanto fluxo ali de compra, quem comprou aqui já começa a realizar, já começa a entrar venda e o mercado vem de volta aqui para baixo. Então isso acontece mutuamente, gradualmente os vendedores começam a recuperar o controle. Então é assim que a gente identifica. Então, e as barras elas ficam lower kick e upper kick que a gente chama. Então a gente tem uma barra lower kick, porque ela faz uma mínima menor e fecha onde abriu, e o upper kick quando ele faz uma máxima e fecha onde abriu. A gente tem esses exemplos. Agora eu vou dar uma pausa nesse vídeo e vou começar a gravação do próximo para soltar para vocês aí na sequência, tá ok pessoal? Um abraço, não esqueçam de curtir o vídeo, não esqueçam de compartilhar, deixem nos comentários aí se está gostando, o que está achando, e a gente vai dando continuidade aí. Valeu! Um abraço, não esqueçam de curtir o vídeo.